Música Ia sentindo o filme romântico, ia sentindo e chorando sozinha I am lost, I am vain, I will never be the same without you Without you, without you, without you I will run Ah, limbrei, gente! Limbrei! 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 Eu tenho que ir lá correndo senão eu vou esquecer Eu esqueci Trazer a pessoa certa na hora certa Eu esqueci, meu Deus, eu esqueci, não acredito Gente, não tô brincando, não é sério, eu esqueci mesmo Isso pode ser um assunto pro próximo vídeo, né? Olá, queridas leitoras do blog Nanda Bezerra Eu vou estar aproveitando essa oportunidade de estar aqui com vocês em vídeo Pra que eu possa responder algumas perguntas que vocês têm postado aqui no blog Claro, às vezes fica muito difícil porque na atualidade eu devo ter uns duzentas Perguntas de todas vocês, eu vou responder a todas Pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou responder, tá bom? Então vocês têm que ficar ligadinhas aqui no blog Pra você saber quando que a gente tá respondendo a sua pergunta E hoje eu estou aqui com duas amigas Uma é a Moti Olá! A Moti é esposa de pastore Ela trabalha com a gente aqui na Inglaterra E também tem a Priscila Olá! A Priscila também, ela é obreira, né Priscila? Sim, senhor E trabalha com a gente aqui na Inglaterra, ajuda muito E a gente vai estar falando de algumas perguntinhas Hoje eu vou falar de uma pergunta E eu tenho aqui, eu tento fazer sabe o que? Não ficar revelando pra vocês o nome Porque às vezes você fica um pouquinho Ah, vão saber que sou eu e tal Então eu não vou falar de nomes Não vou, apesar de algumas serem bem simples, nada demais Mas eu vou evitar dar muitos detalhes Inclusive, se você tem uma dúvida Se você gostaria que a gente esclarecesse aqui pra você a sua dúvida Escreve como um comentário aqui no blog E a gente vai estar dentro do possível respondendo Mas claro, por favor, use o seu bom senso Perguntas que você realmente precisa de uma ajuda Não pensa assim Ah, Dona Nanda tá falando pra eu fazer uma pergunta Eu vou fazer... Ah, deixa eu pensar O que que eu quero perguntar pra ela? Não, porque aí você às vezes Você tá buscando uma coisa pra perguntar Se você quer só, de repente, deixar o seu comentário E falar em como que ajudou você essa resposta e tudo mais Você é bem-vinda E também se você tem a sua pergunta, tá bom? Então, eu tenho aqui hoje uma amiga que fala assim Olá, Dona Nanda Preciso de uma direção urgente Trabalho com clientes e gostaria de saber Se mentir para eles, eu estaria desagradando a Deus Todo emprego que trabalho, sempre tenho que mentir para eles O que eu faço? Ficar sem trabalhar não dá, né? Mas fora do trabalho, não falo mentiras Aí, olha só Eu vou já matar dois coelhinhos aqui Porque teve depois uma outra que perguntou e falou assim Outra pergunta Trabalho com pessoas que me pedem para mentir Por exemplo Diga que não estou Diga que eu saí e não volto Que estou viajando Como devo reagir nessa situação? Então, vamos lá Eu já tenho a minha opinião Quero saber a opinião da morte O que você acha, morte? O que essa pessoa que Poxa, ela trabalha Ela está querendo fazer tudo certinho Fazer a vontade de Deus E, poxa vida, pedem para ela mentir Como que ela vai ficar sem trabalho se ela não mentir? O que você acha disso? Bom, pela pergunta a gente vê que ela é uma pessoa que já procura agradar a Deus Ah, deixa eu falar uma coisa Vocês vão perceber que a morte, ela fala de um jeitinho bem especial Vocês sabiam que o português não é a primeira língua da morte? Qual a sua primeira língua, morte? Suto É suto? Uma língua que nem ouviram falar, né? Vocês nem ouviram falar A morte é nascida na África do Sul, é sul-africana E olha que interessante, gente Você vê como que são as coisas, né? Ela fala um português que quando eu a conheci Eu não sabia que ela não era nem brasileira Foi por amor Que coisa, você aprendeu por amor, né? É, pois eu amava tanto minhas amigas brasileiras Queria me comunicar com elas, né? E o único jeito era aprender a língua delas Aí eu tive que aprender Então, vamos ouvir qual a sua opinião É, pela pergunta a gente vê que ela é uma pessoa que procura agradar a Deus, né? Então, eu tenho assim uma coisa para fazer ela pensar Será? Se Deus se desagrada com mentira Ele vai se desagradar só no momento que ela não trabalhar Ou mentira em geral vai desagradar a Deus Então, quer dizer, para Deus Ele não vai falar assim Entre 9 e 5 ela é permitida mentir Mas depois aí ela não é permitida Então, ela tem que pensar mais sobre isso, né? Pri, o que você acha? Você acha que vale mentir enquanto está no trabalho? Eu não acho que vale a pena mentir em nenhum momento Nenhum segundo Mas... 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 O caso dela é complicado Eu tenho uma história parecida Ah Minha mãe, no primeiro emprego dela Ela arranjou um emprego de secretária Ela atendeu o telefone e tal Daí o chefe dela falou assim Olha, essa pessoa eu não quero atender Por favor, vai e fala para ela que eu não estou Minha mãe já é obreira Ela falou assim Não vou mentir Daí ela foi e falou assim Olha, meu chefe está aqui Mas ele está falando que não é para me falar que ele está aqui Claro, a gente já sabe como é que ela acabou na rua Bom, mas daí, né? Aí... Mas esse que é o ponto que eu quero falar para você Chegamos a um ponto aqui Elas deram as suas opiniões E eu falo para você assim Qual é a sua opinião? Eu estava olhando para a câmera errada, né? Qual é a sua opinião? O que você acha? É a sua fé Eu aconselho você Você vai falar Se eu falar para você assim Mas Dona Anã Não mente Você vai falar assim Mas então eu não vou trabalhar? Então o que eu posso falar para você? O que eu posso dizer? Qual a morte colocou? Será que Deus vai abrir um espaçozinho? Não mentam Somente quando estiverem no seu trabalho O que eu faria Eu faria como... Não diria como a sua mãe Que chico Cagou na água Fica legal Eu faria o seguinte Eu não ia querer Eu ia recusar E eu creio que Assim O espírito que está dentro de mim O Deus que eu creio Eu vejo que ele tem condições Eu creio num Deus do impossível Então eu creio que o meu Deus tem condições De me dar algo melhor De algo Eu posso clamar a ele Eu posso me esforçar Eu posso procurar em outros lugares E não aceitar empregos em que eu tenha Que denegrir os meus princípios Que eu preciso deixar os meus princípios E isso que é uma verdade, amiga Hoje em dia As pessoas estão abandonando os seus princípios Por isso que é tão fácil deixar o Senhor É tão fácil deixar a Deus É tão fácil colocá-lo de lado Então o meu conselho para você é o seguinte É realmente Talvez seja difícil Ficar sem trabalhar Não dá Mas aí você tem que escolher Uma coisa ou outra Eu não creio que Deus Abre exceções Eu não creio que existem exceções E até mesmo eu não queria que existissem Para ser sincera Eu não quero que exista Porque aquilo ali também me faz falar assim Olha Eu estou com Deus e não abro Entendeu? Vai me botar no olho da rua Não quer Quer que eu minta? Eu não vou mentir Me desculpa Talvez o seu patrão A sua patroa vai te admirar muito mais Por causa disso Porque vai ver que você é uma pessoa íntegra Vai ver que você é uma pessoa honesta E que você não dá o braço a torcer Você não vai ser coagida A fazer algo que vai contra os seus princípios Tá bom? Então essa é a resposta da nossa pergunta de hoje Foi rapidinho, né gente? Foi Foi rapidinho Então nós vamos continuar Respondendo as perguntas E se você quiser Você pode deixar aqui no blog Como um comentário A sua pergunta E nós vamos em breve estar respondendo Em breve talvez Não sei quando Mas em breve Tá bom? Um beijo para todas As vejo de novo na próxima vez Tchau Tchau E aí Tchau